Olá pra você aí de casa, eu sou a Ana Clelma e eu vou te apresentar agora algumas publicações da editora UFG. Eu começo falando da obra de Ciro Moral Zancop, que analisa a influência de Simão Bolívar nos discursos de Hugo Chávez. A reflexão é feita principalmente em relação ao ano de 1999, data em que Chávez conseguiu aprovar uma nova carta magna que inaugurou a República Bolivariana da Venezuela. Em A Refundação da Nação, Bolivarianismo nos discursos de Hugo Chávez, você pode acompanhar como o conceito de pátria proposto por Hugo Chávez consagrou uma nova unidade política que tomou conta da Venezuela. Agora eu apresento a você o livro Gestão Operária na Revolução Portuguesa, Auto-Organização e Heterorganização no Jornal Combate. Nessa obra, o autor Tales dos Santos Pinto discute como os trabalhadores urbanos das pequenas e médias empresas desenvolveram uma consciência de classe a partir da prática, alterando as relações de poder no interior das empresas. E para encerrar, falo do livro Hip Hop, Arte, Vida, Trabalho e Experiência Docente, em que Vânia Olaria aborda os conceitos de educação, arte popular e arte de massa. A obra discute os significados sociais produzidos pelos integrantes do movimento Hip Hop. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Eu desejo a você uma ótima leitura!